Tudo Em breve Jesus Cristo virá Este mundo ficará em trevas Muitos procurarão Mas não encontrarão Eu quero subir para a glória Com Cristo Jesus Este mundo será destruído Não terá mais luz O anticristo aqui nessa terra Irá governar Depois que o mestre amado O seu povo levar Invocai-o Enquanto está perto Do teu Salvador Porque chegará o dia Que vão procurar Mas não vão encontrar Eu quero subir para a glória Com Cristo Jesus Este mundo será destruído Não terá mais luz O anticristo aqui nessa terra Irá governar Depois que o mestre amado O seu povo levar Eu quero subir para a glória Com Cristo Jesus Eu quero subir para a glória Com Cristo Jesus Este mundo será destruído Não terá mais luz O anticristo O anticristo aqui nessa terra Irá governar Depois que o mestre amado O seu povo levar Depois que o mestre amado O seu povo levar Depois que o mestre amado O seu povo levar Eu quero subir para o mestre amado O seu povo levar Depois que o mestre amado O meu povo vai Lockhech older e seu povo levar Depois que o mestre amado O мир vai Porque o mestre amado O seu povo levar Eu quero subir para a glória Com Cristo Jesus E eu quero subir para o mestre amado Senhor não permita que o mundo entre em meu coração e me afaste de ti Eu quero ser servo fiel, pois o Senhor nunca desistiu de mim E mesmo na dificuldade, tua misericórdia sempre me alcançou Eu quero ser grato a ti, pois eu não mereço nem o teu amor E ainda que o mal se levante, contra mim não prevalecerá A vitória o Senhor me garante, pois o seu amor é grande e outro igual não há Eu quero adorar, mesmo que me espalte o bom de cada dia Na tristeza, compasso, na alegria, me ensina a ser fiel em meio à provação Eu quero adorar, mesmo que amarre os meus pés e mãos Se me calar a voz, louco com coração Ninguém vai tirar minha adoração E ainda que o mal se levante, contra mim não prevalecerá A vitória o Senhor me garante, pois o teu amor é grande e outro igual não há Eu quero adorar, mesmo que me espalte o bom de cada dia Na tristeza, confasso, na alegria, me ensina a ser fiel em meio à provação Eu quero adorar, mesmo que amarre os meus pés e mãos Se me calar a voz, louco com coração Ninguém vai tirar minha adoração Eu quero adoração Eu quero adorar, mesmo que me espalte o bom de cada dia Na tristeza, confasso, na alegria, me ensina a ser fiel em meio à provação Eu quero adorar, mesmo que amarre os meus pés e mãos Se me calar a voz, louco com coração Ninguém vai tirar minha adoração 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 Quem é este homem que o vento e o mar tem que obedecer? Este homem tem poder e autoridade sobre o mar Ele disse naquele momento Homens de pequena fé Os discípulos olhou o outro, assustados Viram também que o vento e o mar ele acalmou Quem foi que abriu o mar vermelho e o seu povo passou? Quem foi que fez maravilhas, milagres operou? Ele fez o surdo ouvir e o mudo falar Até morto de quatro dias Ele fez ressurgir Seu nome é Jesus Poderoso assim ninguém viu Ele morreu naquela cruz Mas ao terceiro dia ele ressurgiu Ele é Jesus Nem mesmo a morte pode deter Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Quem foi que abriu o mar vermelho e o seu povo passou? Quem foi que abriu o mar vermelho e o seu povo passou? Quem foi que fez maravilhas, milagres operou? Ele fez o surdo ouvir e o mudo falar Até morto de quatro dias Ele fez ressurgir Seu nome é Jesus Poderoso assim ninguém viu Ele morreu naquela cruz Mas ao terceiro dia ele ressurgiu Ele é Jesus Nem mesmo a morte pode deter Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Jesus Cristo está aqui pra te ajudar a vencer Quantas vezes eu chorei sozinho Os meus amigos me desprezaram Sem consolo, sem amor e paz E sem razão O mar estava me afogando A luta me sufocando E o inimigo me afrontando Tentando me derrubar A alegria não me via, não E o amor não me conhecia A luta e a derrota Sorriam pra mim Eu vou passando pela prova Cantando louvor E a cabeça Deus mandou eu te dizer Que hoje tem vitória pra você Mandei um anjo forte pra te socorrer Se alguém te despreza, despreza-me Se fizer você chorar, eu te consolo Se fizer você cair, eu te levanto Não temas, eu te faço vencedor A alegria não me via, não E o amor não me conhecia A luta e a derrota Sorriam pra mim Eu vou passando pela prova Cantando louvor E a cabeça Deus mandou eu te dizer Que hoje tem vitória pra você Mandei um anjo forte pra te socorrer Se alguém te despreza, despreza-me Se fizer você chorar, eu te consolo Se fizer você chorar, eu te consolo Se fizer você cair, eu te levanto Não temas, eu te faço vencedor Eu vou passando pela prova Cantando louvor E a cabeça Deus mandou eu te dizer Que hoje tem vitória pra você Mandei um anjo forte pra te socorrer Se alguém te despreza, despreza-me Se fizer você chorar, eu te consolo Se fizer você cair, eu te levanto Não temas, eu te faço vencedor Um 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 vencedor Me estendeu a sua mão e me levantou do chão E hoje eu sou um verdadeiro campeão Não adianta tentar prosseguir sem Jesus Ele é a única saída É o verdadeiro caminho, meu irmão que te conduz Te arrancou lá das trevas para a sua eterna luz Jesus te ama, hoje te chama Não fique assim, pensando que é o fim Jesus Cristo, de braços abertos Morreu naquela cruz por amor a Ti O meu Jesus sofreu demais Por te amar, pra te trazer a paz Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou Revista o meu Senhor, pra sempre reinará Não adianta tentar Prosseguir sem Jesus Ele é a única saída É o verdadeiro caminho, meu irmão que te conduz Te arrancou lá das trevas para a sua eterna luz Jesus te ama, hoje te chama Não fique assim, pensando que é o fim Jesus Cristo, de braços abertos Morreu naquela cruz Morreu naquela cruz por amor a Ti O meu Jesus sofreu demais Por te amar, por te amar, pra te trazer a paz Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou Vivo está o meu Senhor, pra sempre reinará Pra sempre reinará Pra sempre o meu Senhor Vivo Ele está Pra sempre reinará Jesus te ama E hoje te ama Não fique assim, pensando que é o fim Jesus Cristo, de braços abertos Morreu naquela cruz Morreu naquela cruz Por amor a Ti O meu Jesus O meu Jesus sofreu demais Vou te amar, pra te trazer a paz Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou Livre está o meu Senhor Para sempre reinará Para sempre reinará Por volta da meia noite Paulo e Silas o adoravam Toda dor que eles sentiam No louvor eles expressavam Com os pés de mãos amarrados Presos naquela prisão Sem poder sair Imagino eu eles cantando assim É então minha alma canta de Senhor É então minha alma canta de Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou É então minha alma canta de Senhor Nós estamos presos nessa prisão Eu sei que tudo isso aqui não é em vão Vamos continuar cantando e orando Adorando o autor de toda criação Meu Deus vai fazer milagres aqui Correntes vão se quebrar Portas irão se abrir Ninguém pode impedir o rei do universo Quando Ele quer agir Agindo Deus Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá Meu Deus é grande Deus é grande e poderoso sim Agindo Deus Ninguém pode impedir Então minha alma canta de Senhor Então minha alma canta de Senhor Até aqui o Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou Então minha alma canta de Senhor Nós estamos presos nessa prisão Eu sei que tudo isso aqui não é em vão Vamos continuar cantando e orando Adorando o autor de toda criação Meu Deus vai fazer milagres aqui Correntes vão se quebrar Portas irão se abrir Ninguém pode impedir o rei do universo Quando Ele quer agir Agindo Deus Quem impedirá Agindo Deus Quem impedirá Meu Deus é grande e poderoso sim Agindo Deus Ninguém pode impedir Agindo Deus Agindo Deus Ninguém pode impedir Não tem motivos pra você Deixar Jesus Não tem motivos deixar Jesus Por coisas tão banais Eu lembro daquele homem Chamado Bartimeu Ficou sabendo Ficou sabendo que ali passava Tem misericórdia de mim Jesus Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça Ele disse Ele disse Eu quero enxergar Eu quero enxergar Jesus Só em Jesus Só em Jesus O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Ele disse Ele é meu tudo Meu porto seguro É meu guia e minha luz Só em Jesus A paz encontrará Só em Jesus Só em Jesus A paz encontrará Só em Jesus A paz encontrará Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus A paz encontrará Só Jesus pode mudar a tua história Amém Quem não conhece a sua história Só sabe apenas criticar Quem nunca sentiu a sua dor Não sabe o que você passou Nem as madrugadas em que você chorou Mas Deus sempre te viu ali chorando Suas lágrimas Ele está enxugando Deus ouviu lá do céu o seu clamor Seu choro moveu o coração do Criador Vai, Deus vai mudar a sua história Vai, seu choro vai transformar em vitória Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e faça como Josué E ninguém vai avalar a sua fé Então meu irmão Continue de pé É com todo carinho e emoção Que eu chamo os meus amigos Eu e o João Chega pra cá, meninos Deixa com nós, meu amigo É um prazer cantar com você Mas Deus sempre te viu Mas Deus sempre te viu ali chorando Suas lágrimas Ele está enxugando Deus ouviu lá do céu o seu clamor Seu choro moveu o coração do Criador Vai, Deus vai mudar a sua história Vai, seu choro vai transformar em vitória Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e não olhes para trás Então meu irmão Então meu irmão Então meu irmão Continue de pé Vai, Deus vai mudar a sua história Vai, seu choro vai transformar em vitória Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e faça como Josué Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e não olhes para trás Vai, vai e não olhes para trás Eu tenho um amigo fiel O nome dele é Emmanuel O nome dele é Emmanuel Ele é tão verdadeiro Morreu naquele madeiro Morreu naquele madeiro Eu posso cantar 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 Em breve Em breve estarei Ao lado do rei No meu novo lar Eu posso cantar Eu posso cantar Eu estou aqui Mas daqui eu não sou Um dia vou embora Morar lá na glória O meu Salvador Hoje somos livres Para o adorar Para o adorar Cristo suportou Aquela coroa De espinhos por amor Eu posso cantar Cantando vou dizer Que o meu Jesus Me tirou das trevas Para a sua eterna luz Para a sua eterna luz Sou um eterno adorador Sou um eterno adorador Um alto preço Por mim Jesus pagou Cristo foi preparar Para a sua eterna luz Amorada Em breve estarei Ao lado do rei No meu novo lar Eu estou aqui Eu estou aqui Mas daqui eu não sou Um dia vou embora Orar lá na glória O meu Salvador O meu Salvador O meu Salvador O meu amor O meu amor O meu amor Perdido Perdido pelas ruas E também sem direção Procurando a felicidade Em lugares Onde ninguém Onde ninguém pode lidar Um homem sem Deus É como folha seca Caída pelo chão Mas Jesus te viu primeiro E lhe estendeu E lhe estendeu a mão E lhe disse Filho amado Estou contigo Venhas comigo Não te preocupe Vou mudar Vou mudar a tua história Sou Jesus O rei da glória Vou te levantar do chão Fazer de ti um campeão Foi pra isso que eu morri na cruz Para te oferecer perdão Eu sou Jesus Saia dessa escuridão Tenho pra ti salvação No mundo você pode encontrar Alegria momentânea e passageira Só Jesus tem pra você felicidade Alegria de verdade a vida inteira Jesus te ama E hoje te chama Saia desse mundo agora Meu Jesus tem vida nova Para te dar Não te preocupes Vou mudar a tua história Sou Jesus Sou Jesus O rei da glória Vou te levantar do chão Fazer de ti um campeão Foi pra isso que eu morri na cruz Para te oferecer perdão Eu sou Jesus Saia dessa escuridão Tenho pra ti salvação Não te preocupes Não te preocupes Vou mudar a tua história Vou mudar a tua história Sou Jesus o rei da glória Sou Jesus o rei da glória Vou te levantar do chão Fazer de ti um campeão Foi pra isso Foi pra isso que eu morri na cruz Para te oferecer perdão Eu sou Jesus Eu sou Jesus Salvação 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 Os perigos Os perigos dessa vida Vem só pra te destruir Nessa longa caminhada É você quem vai seguir Já chegaram Já chegaram pra você Dizem que não vai conseguir É melhor ficar calado Tendo Cristo Tendo Cristo do seu lado O importante é ouvir E quem ouvir é melhor Muitas vezes Muitas vezes Quer falar No falar No falar a gente erra Mesmo estando nessa guerra No ouvir a gente ouve Deus falar Quando Deus fala Algo acontece Quando Ele fala Todo o céu obedece Quem falou Quem falou contra você Vai parar Pra te ouvir Não desista meu irmão Mata hoje esse leão Deus está falando aqui Quando Deus fala Quando Deus fala Algo acontece Quando Deus fala Quando Ele fala Todo o céu Obedece Quem falou contra você Vai parar pra te ouvir Não desista Não desista meu irmão Mata hoje esse leão Deus está falando aqui Ouça a voz de Deus agora Não desista meu irmão Erga a cabeça Erga a cabeça Siga em frente Não olhe pra essa gente Deus está falando aqui 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 Amém